Senhor Presidente, eu pergunto, até hoje alguém identificou quem eram aqueles black blocks que, tanto nas manifestações de 2013 quanto nas manifestações que nós fizemos, quem não lembra que quem incendiou os ministérios aqui foram aqueles black blocks, que eram claramente agentes provocadores, eram agentes provocadores que fizeram esse tipo de coisa. Então, essa preocupação de identificar quem interessa também, eu vejo como muito importante. Gostaria de fazer uma observação e não um questionamento a uma fala do senador Humberto Costa, que colocou que até agora não houve investigações que dissessem ou que concluíssem a autoria ou a responsabilidade pelos atos praticados pelos black blocks que, nas palavras dele, ipsis literis, abre aspas, se infiltraram nas manifestações petistas, fecha aspas. Só queria fazer um comentário que, como foi bem colocado aqui pelo Jailton, que foi líder do Vem Pra Rua, nas manifestações que nós promovemos em favor do impeachment e de diversas outras pautas que já foram colocadas aqui, não houve nenhum caso de violência, não houve nenhum caso de depredação, não houve nenhum black block ou infiltrado ou o que quer que seja, em manifestações de magnitude de milhões de pessoas. Eu questiono a possibilidade de haver apenas em manifestações com viés mais à esquerda a existência desses ditos infiltrados. Afinal de contas, como é que você pode dizer que uma pessoa que está uniformizada com, ironicamente, uma camisa negra, escondendo o próprio rosto, tomando a linha de frente de manifestação com paus e pedras nas mãos, podem ser infiltrados de alguma coisa se eles já estão caracterizados para a ação que eles costumeiramente costumam fazer, costumeiramente costumam é bom, que eles costumeiramente fazem nas manifestações que, curiosamente, só são infiltradas de um lado só. Então, eu acho curioso falar que a responsabilidade por esse tipo de agressão, por esse tipo de ataque ao patrimônio público, seja de pessoas alheias à organização da manifestação, quando única e exclusivamente esse tipo de ocorrência só aparece, só figura em manifestações com o viés partidário defendido pelo senador.